Oi gente, estou de volta. Vamos amores, como estão vocês aí? Eu espero que estejam todos bem. Gente, hoje eu trouxe uma receitinha para vocês maravilhosa de uma gelatina arco-íris, tá? Uma gelatina colorida que eu faço aqui em casa e as crianças adoram, tá? Então resolvi trazer o passo a passo para vocês. Então sem mais demora, bora para os ingredientes. Então meninas, aqui estão todos os ingredientes que nós vamos precisar para fazer nossa gelatina colorida, tá gente? Aqui eu tenho leite condensado e leite de coco, tá gente? Aqui eu tenho a gelatina de uva, abacaxi, limão e framboesa. Nós vamos precisar de uma forma, gente, untada com óleo, tá? A minha forma, meus amores, já está um pouco velhinha, desconsidere, mas é a única que eu tenho aqui, funda, né? Que dê para a gente fazer essa gelatina. Então já untei ela com óleo, tá meus amores? E agora vamos preparar. Bom, meninas, para a nossa primeira etapa eu tenho aqui 250 ml de água morna e 250 ml de água gelada, tá gente? E aqui eu tenho a gelatina de limão. E nós vamos fazer o quê? Vamos abrir, né gente? E vamos colocar aqui dentro. Como se faz uma gelatina normal, tá meus amores? Vamos dissolver. Isso aqui é o primeiro passo que você tem que fazer, tá gente? Eu vou mostrar para vocês o primeiro passo da primeira camada e depois por diante, tá? Porque se eu for gravar todos os passos, o vídeo vai ficar super longo. E se vocês estiverem escutando, gente, barulho de bebê, é o Arthur, tá gente? Que agora tem bebê em casa. Aí os vídeos sempre estão saindo aí com o Arthur. Agora que já dissolvemos, vamos colocar a água gelada. Já coloquei a forma aqui, tá gente? E agora eu vou colocar a nossa primeira camada, tá? E agora, meus amores, vamos levar no congelador até ela ficar dura. Bom, meus amores, já se passaram 20 minutinhos, tá? E agora vamos preparar a segunda camada, tá? Aqui eu tenho novamente, tá gente? 250 ml de água morna. E vou colocar aqui dentro a gelatina de framboesa, tá? Hum! 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 Bom, agora, meus amores, vamos colocar a 250 ml de água gelada. Aí aqui dentro, meus amores, nós vamos adicionar duas colheres de leite de coco, tá? Vamos colocar duas colheres de sopa, tá gente? Leite de coco. E vamos também colocar duas colheres, tá gente? De leite condensado. Hum! Hum! E agora eu vou lá na geladeira pegar a forma, tá gente? Já estamos aqui, gente, com a forma, com a primeira camada que já está dura. E agora nós vamos colocar essa segunda camada, né? No mesmo processo, tá gente? Vocês vão despejando aqui em cima, pra não pegar diretamente na gelatina, pra não desfazer a que já está dura, tá? E assim por diante, tá meus amores? As outras camadas. Bom, meus amores, agora vamos finalizar a última camada, que é a de uva, tá gente? E vocês vão colocando assim com a colher, tá? Vão colocando bem devagarinho, pra não quebrar o outro. E depois que vocês terminar de colocar todo, gente, é só levar à geladeira e deixar ficar durinho. Enfim, meus amores, nossa gelatina colorida ficou pronta, gente. E agora é hora da gente virar, tá? Eu vou virar ela nesse prato, tá meus amores? Já viramos, gente. E olha como ela ficou. Ela saiu inteirinha, gente. E as cores, maravilhosa. Olhem isso. As cores saem definidas, gente. Olhem. Com a cara muito boa. Bom, meus amores, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever, compartilhar, tá, gente? E adicionar os seus favoritos. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Obrigado.